Venho aqui nesta tarde falar um pouco sobre o programa Águas de Pernambuco. Com muita alegria chegar aqui e falar sobre o sonho de podermos ter um recurso tão essencial, tanto para a vivência humana com dignidade, quanto também para o desenvolvimento econômico da nossa região. E o programa Águas de Pernambuco, ele vem de encontro a esse problema do abastecimento de água. Nós tivemos em governos passados projetos até com ordens de serviço, de construção de barragens. Também a de São Bento do UNA, onde nós tivemos pelo menos três ordens de serviço e a obra não saiu do papel. E as pessoas continuam lutando desde lá de trás por essa necessidade e esse sonho para cada uma dessa região, ter água, água na sua casa. E além disso, a gente tem a retomada das obras da doutora do Agreste, que há muito tempo estava paralisada. Como já temos água, Arco Verde, Alagoinha, Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim, Itacaimbó, São Caetano, Caruaru. Temos o ramal de São Bento do UNA já em execução e no programa Águas de Pernambuco nós temos a conclusão do restante da obra da doutora do Agreste, como também outras adutoras do Alto Capibaribe, adutoras no Sertão, adutoras de Serra Azul, levar água para os pernambucanos. Esse é o grande desafio e um programa onde nós vamos ter um investimento de cerca de 6,1 bilhões, inclusive no orçamento que está sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa para 2025. Um quarto do investimento está destinado à água, exatamente para que possa ser atendido essa demanda do povo pernambucano. E a região do Agreste, no programa Águas de Pernambuco, vai receber cerca de 2 bilhões em investimentos, e com certeza a gente vai ver esse problema de termos o maior déficit hídrico do Brasil, na nossa região, ser resolvido. Em São Bento do UNA, que também foi contemplado no Águas de Pernambuco, nós temos a concretização do sonho da barragem, com recursos já garantidos no PAC Seleções, no valor de 161 milhões de reais, de fundamental importância para a nossa região, para a nossa cidade de São Bento do UNA, a quarta maior produtora de ovos do Brasil e sem água. Nós temos o terceiro maior plantel de aves do Brasil e não temos água. Está em execução também o ramal da doutora do Agreste, para que nós possamos, enfim, não termos mais um racionamento que se estende por mais de mês e algumas localidades sem água ainda, tanto da cidade quanto da zona rural. Então, agradeço muito à governadora Raquel Lira por pegar o problema do abastecimento de água e buscar as soluções. Legenda Adriana Zanotto